Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é Uma pessoa tem sentido muito ciúmes de você Vou revelar as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Quero lembrar vocês também da minha promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico WhatsApp é o mais famoso do YouTube, 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia, tá? Resposta é essa por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Meu site é o ciganoigor.com.br Dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas Corre lá, dá um pulinho lá que você vai encontrar Uma simpatia ou um banho que pode realmente ajudar na sua situação, tá? Bom pessoal, a energia da mesa hoje é do seu marabor Coloque três vezes o número 7 nos comentários A palavra ativar Ativa a energia do seu marabor na sua vida, tá bom? Vou começar com o cristal verde Uma pessoa sente ciúmes de você Está sentindo ciúmes nesse momento por você E eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido Dessa pessoa que está sentindo ciúmes de você, tá? Lembrando que Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva ou noiva Depois eu vou ler pra quem quer novo amor, tá? Bom, começamos aqui com o cristal verde Pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa Já foi casado ou casada, já morou junto O cinco de ouros O cinco de ouros fala que essa pessoa está com muito ciúmes de você Mesmo estando afastado ou afastada de você Mesmo vocês não tendo relacionamento Essa pessoa está com muito ciúmes Pensa demais em você Tem muito desejo, tem sentimentos Reais por você Por isso, pelo afastamento, distanciamento Essa pessoa sofre Se sente triste Não sabe o que faz Está meio perdido ou perdida Se arrepende por algo que te fez É uma pessoa que tem o remorso, né? O cinco de ouros fala de remorso Que essa pessoa tem Por não estar com você E vejo aqui também esse ser humano hoje Querendo superar os obstáculos Que estão nesse momento afastando você É uma pessoa que está muito otimista Essa pessoa acredita ainda que A história de vocês não chegou ao final Mesmo estando afastado ou afastada Ou bloqueado ou bloqueada Nesse momento por você Ou essa pessoa que está te bloqueando Essa pessoa pretende corrigir aí Algum tipo de erro O seis de ouro fala Que essa pessoa não demonstra sentimentos Parece que não está nem aí pra você Só que não é verdade Essa pessoa tem muita química Tem muita atração Tem muito desejo E realmente tem aí Muito amor por você Essa pessoa ainda acredita Na possibilidade De ter um relacionamento com você De recuperar a história de vocês Essa pessoa sente muito a sua falta Essa pessoa aqui hoje É um ser humano Que está passando por um processo de melhora E conforme essa pessoa vem melhorando O amor que ele ou ela sente por você Vem aumentando Por quê? Essa pessoa consegue perceber as coisas boas Que tem em volta E o que tem em volta O que já passou na vida dele Ou na vida dela Foi você Então essa pessoa vibra muito Esse desejo de regressar pro seu caminho E o valete de copas Confirma por quê? O valete de copas vem dizendo Que assim Como essa pessoa está no processo de melhora Por ele ou ela Está com ciúmes de você Por ter sentimentos Vai se mexer Pra querer renovar essa situação É uma pessoa que vem Algum tipo de declaração Algum tipo de demonstração De sentimentos Dessa pessoa por você Essa pessoa Hoje Carrega uma energia De te trazer Algum tipo de novidade Muito porque Está com ciúmes Está com medo Que você siga a sua vida Que você realmente Esqueça ele ou ela Então essa pessoa Vibra essa energia De se comunicar com você E de mandar Algum tipo de mensagem Para poder marcar Algum tipo de encontro Essa pessoa Quer se declarar pra você Essa pessoa Quer falar algo com você O 3 de paus Fala aqui Que esse ser humano Acredita que Se trabalhar Vai conseguir O retorno de você Na vida dele E na vida dela Um retorno com alegria Um retorno Com amor Essa pessoa Acredita plenamente Que o momento É o melhor momento Para vocês sentarem E conversarem Porque através De uma conversa Vocês vão colher frutos Essa pessoa Está acreditando Que se procurar você Agora e conversar Com você Vocês podem colher frutos Sim E daí Ter uma oportunidade De crescimento Uma oportunidade Onde vocês possam Transformar Essa situação De vocês Esse ser humano É o ser humano Que quer curar Algum trauma Que comentou Com você Essa pessoa Sabe que Precisa melhorar Com você Reconhecer Algum tipo De erro Essa pessoa Hoje Está com capacidade Se sente Pleno Ou plena Com capacidade De resolver Qualquer tipo De problema Que vocês Possam ter tido Então Essa pessoa Vibra Uma energia Completamente De equilíbrio Uma energia Completamente Forte Para buscar Uma possibilidade De uma segunda Oportunidade Essa pessoa Quer fazer as coisas Diferentes Por isso Que vai te pedir Uma oportunidade Esse ser humano Se encontra Totalmente Equilibrado Ou equilibrada E essa pessoa Hoje Tem a consciência Do que quer E do que deseja E hoje Hoje Essa pessoa Está vibrando Realmente Uma energia De desejo Uma energia De compreensão Ao seu favor Essa é a leitura Que o Exumarabô Traz para você Coloca três vezes Número sete A palavra ativar Para você Que está conhecendo Uma pessoa Ou já conhece Essa pessoa É o seu possível Novo amor Essa pessoa Gente Está com bastante Ciúmes de você Essa pessoa Sente ciúmes Essa pessoa Hoje Sente remorso De não ter Aproveitado Uma situação Ou de não ter Aproveitado O momento Ou está com remorso De ter falado Algum tipo De besteira Para você Fato é Que essa pessoa Ficou triste Depois disso Só que agora Vai superar E vai se reaproximar Desejando Ter um envolvimento Com você Aqui existe Uma energia Muito forte De atração física Essa pessoa Ama o seu poder De sedução Tem muita vontade De te ver E vem aí Uma demonstração De carinho Vem algum tipo De mensagem Vem algum tipo De encontro Entre vocês Porque Essa pessoa Quer se declarar Essa pessoa Sente que é a hora De sentar E conversar Com você Para que vocês Possam tomar Uma direção Nesse relacionamento Fato é Que essa pessoa Vai demonstrar Mais sentimentos Vai querer Cuidar de você Vai querer Te proteger É um ser humano Que chega Realmente Oferecendo Mais estabilidade Oferecendo momentos Inesquecíveis Para você Onde Vai ser bom Também Para essa pessoa E esse ser humano Vai acabar Assumindo Relacionamento Com você Essa pessoa Está gostando De você Te admira Ver qualidades Em você Únicas Vai se aproximar Querendo ter Uma chance Ou para algumas Pessoas Uma segunda chance Para quem Deu uma afastadinha Mas fato é Que vocês vão Viver um relacionamento Sério Oportunidade Muito forte Dessa pessoa Ser o seu novo amor E o quatro de espadas Fala que essa pessoa Vinha dando tempo Vinha fugindo De envolvimento Porque estava com medo Ou com dúvidas Mas agora Vai se entregar Para você Que está com essa pessoa Está casado Ou casada Ou mora Com essa pessoa Ou está namorando Com essa pessoa Essa pessoa Tem muitos ciúmes De você Você faz Algumas coisas Que deixam Essa pessoa Triste Você desperta O ciúme Nessa pessoa Isso não é legal Essa pessoa Às vezes Não sabe Se você realmente Gosta dele Ou dela Mas eu vejo Essa pessoa Demonstrando Atração física E tentando Levar o relacionamento De vocês Mais adiante Embora essa pessoa Não está muito feliz Essa pessoa Essa pessoa Acredita Que você tem Que melhorar E vejo Essa pessoa Melhorando Com você Também Eu vejo Essa pessoa Conversando Com você Você se acertando E essas diferenças De sentimentos De opiniões Vai ficar Para trás Porque essa pessoa Vejo Esse ser humano Decidido Ou decidida A melhorar Com você A te tratar Melhor A te tratar Com mais dignidade Com mais amor Com mais vontade Ou seja Eu vejo O relacionamento De vocês Melhorando Muito Eu vejo Uma paz Reinando Comunicação Acontecendo E realmente A pessoa Demonstrando Por você Mais compromisso Mais vontade Mais prazer De estar perto Essa pessoa Sabe Que precisa Melhorar Para equilibrar As coisas Vai fazer isso Porque você Realmente É a pessoa Aquilo Ela ama O erro Dele Ou dela Que não Demostra Amor É o que Exu Marabor Manda te dizer Coloque Três vezes O número Sete A palavra Ativar Ative a energia Do seu Marabor Na sua vida Vou revelar As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando A vocês Meus amigos Minhas amigas Que é uma leitura Generalizada Intuitiva Pode combinar Ou não Com você Se as letras Não combinarem Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você A letra Eu trago Uma opção A mais Só para tentar Encaixar Ainda mais Com a sua Realidade Primeira letra Temos uma letra W Segunda letra Uma letra M Terceira letra Uma letra G Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Quarta letra Uma letra F Quinta letra Uma letra Z Sexta e última Letra A letra L O nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Que está com ciúmes De você Primeira letra L Segunda letra Z Terceira letra F Quarta letra G Quinta letra Letra M Sexta letra Temos um W Se você gostou Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Que é uma forma Que você Ajuda o crescimento Do canal E ajuda Outras pessoas Porque O vídeo Chega a outras Pessoas Que precisam Assistir Eu sou o Cigano Igor Pessoal Participe da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu WhatsApp É o 21 98 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De 9 horas 17 horas Resposta Essa Por gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp Tá bom? Fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Primeiro eu vou ler Pra você Que já foi casado Ou casada Já morou junto Já foi noivo Já foi noiva Uma pessoa Está com muito ciúmes De você Eu vou revelar As iniciais do nome Sobrenome E do apelido Pra você Que já teve relacionamento Com essa pessoa Depois eu vou ler Pra novo amor E depois Pra quem está junto Bom Aqui Começamos O seguinte Você do cristal roxo Coloca três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Do seu marabô Na sua vida Pra você Que já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Essa pessoa Que está com Muitos ciúmes De você É aquela pessoa Que está afastada Afastada E que hoje Tem total consciência Que te ama E precisa tomar Iniciativa Pra não te perder Essa pessoa Já acha Que esse afastamento Já está demorando Muito tempo Então essa pessoa Aqui está tomando Força Coragem Pra tomar Uma grande decisão Decisão Essa que vai trazer Essa pessoa Pra próximo De você É o ser humano Que hoje Tem como realização Reconquistar O seu amor Essa pessoa Pretende se movimentar Não quer mais Ficar nessa paradez Veja esse ser humano Buscando você Pra ter uma nova Oportunidade Esse é o desejo Realizado Dessa pessoa É o desejo Que essa pessoa Quer realizar Estar com você Vivendo uma Relação sólida Essa pessoa Que manifesta Esse interesse Vem até você Pra tentar Criar essa Possibilidade De vocês Reatarem De vocês Se reaproximarem Por medo Por ciúme Esse ser humano Vai se movimentar Essa pessoa Buscou auxílio Com alguém Depois dessa Conversa Que teve com essa pessoa Essa pessoa Está escolhendo Ou já escolheu Uma direção Direção essa Que traz Essa pessoa Até você Esse ser humano Hoje É uma pessoa Que vibra Uma energia Total Total De Resolução Desses obstáculos Que estão afastando Vocês Essa pessoa Hoje Entende Que você É tudo Que ele Ou ela Precisa Essa pessoa Nas redes Sociais Ou na vida Pessoal Age como Uma falsa Aparência Que está Tudo bem Não está Nada bem Essa pessoa Viva a sua Falta Sente Necessidade De estar Com você E o oito De ouros Fala que Essa pessoa Hoje Vai trabalhar Duro Para retomar Esse relacionamento Porque acredita Que se Se esforçar Vai colher Frutos Desse amor Ainda Com você O oito De espadas Fala que Essa pessoa Não vive Uma boa Situação Está triste Não está Bem com Esse afastamento Ou depois Que ficou Com silvas Com você Ficou Com mais Tristeza Ainda Despertou Nessa pessoa O amor Despertou Nessa pessoa A vontade De se mexer Vejo Para a maioria De vocês Na carta Seis de espadas Essa pessoa Fazendo uma viagem Para te ver Para quem está Longe Geograficamente Estado País Município Essa pessoa Vai viajar Para te ver Essa pessoa Vem até você Vem querendo Ter uma conversa Essa pessoa Quer superar Todas as dificuldades Que possam Estar afastando Vocês Esse ser humano Está vibrando Uma energia Boa De resolução Dos obstáculos Porque está Com ciúmes E o nove de ouros Fala que Essa pessoa Acredita que É o melhor momento Para agir Melhor momento Para vir até você E falar tudo O que quer E o que sente Vai ser Uma última tentativa Que essa pessoa Vai fazer Para tentar Se reaproximar De você Que já tiver Um relacionamento Gostou? Salve Seu Maraboa Para você Que está Conhecendo Uma pessoa Ou já Conhece Mas nunca Teve nada Sério Pode até Ter ficado Mas nunca Teve nada Sério Essa pessoa Aqui É o seu Novo amor Está com Ciúmes De você Te acha Comunicativa Demais Ou comunicativo Demais Essa pessoa Aqui É um ser humano Que está Tendo autocontrole Essa pessoa Vai da corda Para ver Até onde vai E está Te analisando Essa pessoa Já gosta De você Mas está Reparando Muito a forma Que você Lida com Outras pessoas Esse ser humano Está com ciúmes É uma pessoa Um pouco Ciumenta Mas eu vejo Vocês Mesmo assim Iniciando Relacionamento Vejo vocês Criando Possibilidade Para que essa Relação Possa dar certo Embora Você tem Que ficar Sabendo Cuidado Para não Despertar Ciúmes Nesse ser humano Além da conta O Dois de espadas Fala que É uma pessoa Que Hoje Hoje Entende Que o melhor Para ele Ou para ela Seria Ficar com você Para ficar com você Tem que ter confiança Essa pessoa Tem Embora Quando você Faz ciúmes Para essa pessoa Quando você Provoca o ciúme Dessa pessoa Você Começa a balançar Essa confiança Que o ser humano Tem Mas a pessoa Ainda está Totalmente envolvida Com você Brigas Ou confusões Que vocês Possam ter tido Vai ficar para trás Essa pessoa Vai investir em você Porque Já gosta de você O oito de ouros Fala que vocês Vão Iniciar Algum tipo De relacionamento Tá Vocês Vão Colher Agora O amor Vocês Vão Passar Para uma nova Etapa Iniciando Algum tipo De plano Que você Tem Ou a pessoa Tem Eu vejo Aqui Amor No ar Eu vejo Estabilidade Chegando Para um Relacionamento Amoroso O oito De espadas Fala Que Essa pessoa Aqui Só vai Agir Com mais Tranquilidade Não vai Deixar De agir Mas vai Sempre Ficar Com o pé Um pouco Atrás Cuidado O seis de espadas Fala que Essa pessoa Aqui Também É um ser humano Que está Numa transição E Essa transição Está melhorando Essa pessoa Essa pessoa Vai se entregar A você De corpo E alma Embora Vai ficar Com o pouco Com o pé Atrás Porque sente Muito ciúme De você Já Vem momentos Bons para você Momentos favoráveis Chega o momento De você colher Uma vida Com o novo amor O novo amor Essa pessoinha Da mesa de jogo Que você trouxe Para você Que está no relacionamento Está casada Ou casado Mora junto Com essa pessoa É noivo É noiva É namorado Essa pessoa Tem ciúmes De você Sim Essa pessoa Gosta de você Está com mais ciúmes Está tomando coragem Para te falar isso Ou para conversar Com você Para ver se melhora A situação de vocês Eu vejo vocês Construindo Uma família Ou uma história Real Se você já tem Uma família Com essa pessoa Eu vejo chegando Mais um integrante Ou adotado Ou uma criança Chegando Fato é Que o relacionamento De vocês Passando por um período De desejos Realizados Eu vejo A espiritualidade Ajudando muito Eu vejo Muita riqueza Afetiva Muita prosperidade Para a vida De vocês Essa pessoa Só tem ciúmes Demais O dois de espadas Fala que essa pessoa Tem muito medo De te perder Eu vejo Eu vejo aí Momentos de colheita Momentos Que o amor De vocês Vão se encaixar Ainda mais As briguinhas As confusões Vão ficar Para trás Essa pessoa Dando o braço A torcer Que você está Certa Ou certo Em algumas situações Eu vejo Não seja Para você Primeira letra Letra K Segunda letra A letra B Terceira letra A letra X Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Quarta letra Temos uma letra V Quinta letra Uma letra Y Sexta letra Uma letra C Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Que está Com muitos ciúmes De você Gostou? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Coloque três vezes O número sete Ative a energia Do seu marabona A sua vida Esse é Xu Maravilhoso Pessoal Eu sou o Cigano Igor Participe da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu whatsapp É o 2198 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De nove horas Dezessete horas De segunda A sábado Tá bom? Resposta por Gravação de áudio Gravação de vídeo Tá bom? Fazemos e desfazemos Qual que é tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Bom pessoal Cristal da cor vermelha Uma pessoa está com muito surme de você Eu vou revelar pra você Quem é essa pessoa Através das iniciais do nome Sobrenome e do apelido Primeiro eu vou ler pra você Que já teve relacionamento sério Já foi casada Ou casado Já morou junto Já foi noivo ou noiva Depois eu vou ler Pra quem quer novo amor E depois eu vou ler Pra quem está com essa pessoa Morando juntos Está no relacionamento sério Pra você que não está com essa pessoa Já teve relacionamento sério Com essa pessoa Essa pessoa que está com muito surme de você Começamos com a dama de copas Essa pessoa que está afastada Ou afastada de você Está com ciúme sim Porque quer renovar as coisas com você Está pensando demais em você Está aprendendo seus sentimentos Está aprendendo seus pensamentos Veja essa pessoa aqui Se comunicando com você Comunicando e falando Se revelando Revelando atrações Falando o que quer O que deseja Demonstrando sentimentos O rei de espadas Pra quem não está junto Está afastado ou afastada Uma grande virada vai acontecer Que vai reaproximar essa pessoa de você Pra você que está bloqueado ou bloqueado O bloqueio acaba Tá gente Essa pessoa vibra muito Essa energia De resolução dos obstáculos É um ser humano Que hoje Hoje Sente muito A sua falta E acordou pra vida Sabe que você É a pessoinha Que ele ou ela Deseja Que ele ou ela gosta Que ele ou ela ama Tá Então portanto Essa pessoa Vai se mexer Porque sabe A sua importância Você faz falta Se você soubesse a falta Que você faz Você ficaria mais seguro Ou mais segura Essa pessoa sente a sua falta E sente de verdade Ok Falo pra você Vem aí uma comunicação Entre vocês Onde essa pessoa Vai revelar Que o problema Que vocês tiveram Ele sabe Que ele ou ela Foi o culpado Ou a culpada Se arrepende Por ter levado Esse problema Pra relação De vocês Vai se mexer Pra tentar resolver Se assim você quiser É uma pessoa Que entende Que o relacionamento Foi desigual Por culpa dele Ou por culpa dela E agora Sabe que Errou Em ter agido assim Vai demonstrar Pra você Vontade De estar com você Vai tentar Te reconquistar Há muita química Sexual aqui Tanto que essa pessoa Lembra muito De você sexualmente Também Assim como você Essa pessoa hoje Vê uma luz No fim do túnel E acredita Que se se mexer Vai conseguir Resgatar O amor Que você sente Por ele Ou por ela Essa pessoa aqui Vinha fugindo De envolvimento Vinha te dando Um gelo Ou você estava Bloqueado Ou bloqueado Ou você deu um gelo Só que agora Essa pessoa Vai se reaproximar Porque Está sofrendo Longe de você Sente a sua falta Quatro de ouros Fala que além Do sofrimento Do ciúme Tem muito apego Também Essa pessoa Não te esquece De jeito nenhum Gente E hoje Essa pessoa Está com um ponto De vista Diferente Essa pessoa Te vê De uma forma Diferente Hoje Essa pessoa Vibra uma energia Melhor O as de ouros Fala De uma reconciliação De uma nova Oportunidade Com estabilidade Com desejos Com momentos Positivos Ou seja Se agora Nesse momento Vocês viessem A se reconciliar Seria uma coisa Seria uma coisa Verdadeira Seria uma coisa Sólida Seria uma coisa Equilibrada Então por isso Que essa pessoa Vai se mexer Acreditando Que é o melhor Momento Para buscar Esse equilíbrio Da relação De vocês Fechou Agora eu vou ler Para você Que quer um novo amor Quer um novo amor Está conhecendo Essa pessoa Ou já conhece Se a pessoa Está com ciúmes De você Você é comunicativa Demais E isso desperta Nessa pessoa Ciúmes Mas Essa pessoa Está disposta Disposta A relevar isso Para poder Ficar com você Porque Já tem um gostar Já tem um desejo Então esse ser humano Está realmente Querendo viver Uma vida amorosa Com você Vem aí Algum tipo De declaração Por parte dessa pessoa Eu vejo Essa pessoa Iniciando Essa relação Com você Sendo verdadeiro Verdadeiro Falando a verdade Total Sendo sincero Ou sincera Essa pessoa Aqui terminou Com alguém Ou vai terminar Com alguém Para assumir Uma coisa Seríssima Com você Essa pessoa Estava um pouco Triste Por isso Mal Mas agora Vem você Total oportunidade De equilibrar A vida amorosa Existe muita Atração física Aqui entre vocês Muito desejo Sexual Tem gente Que já fez Sexo Com essa pessoa Ou está fazendo Ou vai fazer Cada caso É um caso Fato é Que vocês vão Combinar Perfeitamente Eu vejo aqui Muita química E esse relacionamento Tendo prosperidade Só que não é Só no lado sexual Eu vejo Um comum Acordo em tudo Aqui Eu vejo Você Conseguindo uma pessoa Que te complete Totalmente Você que estava Tanto tempo À espera Agora sim Essa situação Vai se resolver Na sua vida amorosa Essa pessoa Está dando um tempo Para ele Ou para ela Ou estava dando Por isso que Só vai agir agora Fato é Que vocês vão Ter esse movimento Essa pessoa Já te vê De uma maneira Diferente Já tem um pouco De apego Por você E veja Essa pessoa Lutando Para te conquistar Eu vejo Início de relacionamento Nova oportunidade Chegando para vocês Na área do amor Que vai abalar A estrutura Você vai gostar Muito dessa pessoa E vai ser Uma coisa Em igualdade Porque essa pessoa Também Vai se envolver Com você De uma forma única É o que Seu Maragô Manda te dizer Para você Que está morando Com alguém Conhece Morando com alguém Está noivo Noiva Casado Ou casada Essa pessoa Sente muito ciúmes De você Essa pessoa Aqui Sente ciúmes Você pode ser Mais jovem Que essa pessoa Na idade Ou no pensamento E por isso É uma pessoa Mais para frente Mais comunicativa Mais agitada Gosta de dançar Vice-versa Tem muitos amigos Ou amigas E se incomoda Um pouco Essa pessoa Essa pessoa Vai te falar isso Ou já te falou isso Mas Essa pessoa Vai sim Depois que Vocês conversarem Essa pessoa Vai melhorar Com você Por quê? Eu vejo aqui Com o relacionamento De vocês Apesar de já estar Junto um tempo Para algumas pessoas É um relacionamento Que sempre tem Muitos ciúmes Algumas situações Até de possessão Mas agora Eu falo para vocês O seguinte Vem uma virada Na vida de vocês Vem um equilíbrio Maior Onde as brigas Vão acabar Vai acabar A cobrança As amizades Em si Só vai ficar As amizades boas Quem não presta Vai sair do caminho De vocês Com isso O relacionamento De vocês Vai ganhar Muito Eu vejo Um equilíbrio Eu vejo Uma melhora No relacionamento De vocês Até porque Essa pessoa Vai fazer isso Vai se permitir Isso Pelo amor Que sente Por você Essa pessoa Não te larga Porque te ama Tem apego E não te esquece Relacionamento De vocês Se equilibrando Manifestações De prosperidade Amorosa Prosperidade financeira E aqui Tem uma realização De um sonho Momento muito positivo Para o casal Aí Vocês vão ficar Muito bem Se você pretende Morar com essa pessoa Você vai morar Com essa pessoa Quer casar Você vai casar Tá casado Quer continuar casado Ou casada Vai continuar Aqui a espiritualidade Fala que vem Melhoras na relação De vocês Também Forte Salve seu marabô Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Do seu marabô Na sua vida Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal É de graça Você ajuda No crescimento Do canal Primeira letra Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Temos a letra I Segunda letra Letra R Terceira letra Uma letra A Quarta letra Uma letra Quinta letra Uma letra S Sexta e última letra De hoje A letra J Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Eu Eu Cigano Igor Desejo que Toda a espiritualidade Derrame na sua vida Benças De amor Prosperidade De saúde De realizações materiais Lembre-se Para que o seu sonho Seu desejo Seu objetivo Aconteça Basta você acreditar Se você não acreditar Nada acontece Um beijo Do Cigano Igor Gratidão a todos Desejo Obrigado.